Não existe nenhuma outra plataforma que atenda todas as necessidades que você precisa para você criar, posicionar e lucrar com um blog. A maior dúvida de quem está criando um blog é qual plataforma eu devo utilizar. Existem milhares, se bobear milhões de plataformas, tem Wix, tem mais não sei o que, tem outra lá, tem HTML, tem programação. O que eu preciso para ter um blog saudável? No vídeo de hoje eu vou te mostrar em detalhes qual é a melhor plataforma para você poder criar e monetizar o seu blog partindo do zero. Bom, eu quero deixar aqui em evidência que o critério que eu utilizei para determinar qual foi a melhor plataforma foi unicamente e exclusivamente o quão adaptado ao SEO essa plataforma é. Porque SEO e SEO são técnicas de otimização para que o site apareça no Google. Se o seu blog não aparecer no Google, não faz sentido algum ele existir, ele simplesmente não vai ter acesso e você não vai ter visitantes e com isso você não vai ganhar dinheiro, que é completamente uma ideia contrária ao que você busca. Todo mundo que cria um blog tem o objetivo de criar um blog para poder monetizar e conseguir ganhar grana. Se você não utiliza a técnica de SEO, isso não vai acontecer. Então, a melhor plataforma, segundo esses critérios de posicionamento e de tráfego, é o WordPress. Muita gente me pergunta aqui no canal, eu falo sempre de criação de blogs. Cara, não existe outra plataforma que possa ser realizada esse trabalho de criação de blogs. Veja bem, não existe nenhuma outra plataforma que atenda todas as necessidades que você precisa para você criar e posicionar e lucrar com um blog. Ponto. O WordPress é gratuito. Eu não ganho nada falando disso. Eu não ganho nada promover no WordPress. É simplesmente a melhor solução. A melhor solução, por quê? Porque o WordPress, ele é um sistema que é chamado de open source. Open source é que ele tem o código aberto, tecnicamente ele não tem um dono. É uma comunidade que se juntou e contribui com o código para fazer com que ele fique mais fluido, que ele fique mais otimizado, que ele fique melhor. Então, meio que não tem um dono, a parada é de graça e é meio que um trabalho comunitário, tá ligado? Todo mundo ajuda. Então, é de graça, não tem por que não usar. Aqui dentro do site do WordPress, você consegue vir aqui em download, você consegue fazer o download da ferramenta. É legal que você consegue, você mesmo, fazer o download. Você faz o download, a partir desse momento, você tem um sistema no seu porte e aí você pode fazer o que você quiser com ele, né? Instalar o servidor e colocar seu site no ar. Uma coisa que é interessante aqui do WordPress é, o WordPress, ele tem diversos temas. É por isso que ele é tão interessante. Por ele ter diversos temas e 99,9% dos temas serem 100% otimizados para as técnicas de SEO, isso te dá mais liberdade para você ter um design mais moderno, um layout mais robusto, sem você ter que contratar um designer, sem ter que contratar um programador ou sem ter que ter nenhum tipo de conhecimento de criação de sites. Eu comecei a fazer sites com 12 anos, mas eu sei que isso não é a realidade da maioria. A maioria não tem nenhum conhecimento avançado e é por isso que o WordPress é tão popular. Ele consegue te entregar apenas com 3 cliques no site completamente profissional. Olha só, esse tema aqui, por exemplo, o tema Astra, é um tema bastante conhecido, é um tema que eu recomendo, inclusive. Nele eu consigo simplesmente, eu consigo vir aqui e fazer o download. Eu consigo clicar aqui em download e pronto, eu já consigo baixar esse tema. E quando eu instalar esse tema aqui no meu servidor, ele vai vir exatamente dessa maneira, sem eu utilizar nenhuma técnica, sem eu utilizar nada, sem eu entender de programação, sem eu entender de design, sem eu entender de nada, simplesmente. E aqui, como você vê, ele já vem construído com, preparado para SEO. Então, esse tema eu consigo ter exatamente tudo isso com apenas um clique. Apenas um clique, eu tenho um website dessa maneira aqui, mesmo que você não tenha conhecimento algum. Beleza? Então, eu vou deixar aqui uma recomendação de 5 temas que são muito úteis para você já instalar o WordPress, já colocar esses temas e já conseguir tirar o seu blog do papel. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo, tem o link de um treinamento que te ensina como criar, posicionar e lucrar até 10 mil reais por mês com blogs. Então, se você quiser esse treinamento, clica aqui que ele é gratuito e lá eu vou te entregar o passo a passo. Beleza? Mas vamos lá. Os 5 temas aqui que você pode utilizar e são otimizados para SEO e você não vai ter nenhum tipo de problema. Um, o primeiro tema aqui é o Astra. Então, eu não vou botar na ordem, mas o Astra é um excelente tema. Ele passa em todos os testes de velocidade, ele é um tema bem simples de mexer, ele é um tema bem bonito e ele tem todas as adaptações necessárias para que o seu site apareça no Google. Então, o Astra é uma boa opção. A segunda opção que nós temos aqui, que também é muito interessante, é o Hello Elementor. É um tema bem básico, bem simples, mas ele é bem funcional. Esse aqui é muito simples, se a gente olhar aqui o design dele, ele é bem simples, ele não tem nada, ele só tem só texto, mas para muitos projetos é basicamente isso que precisa, tá ligado? Você não precisa de nada, você não precisa de texto, né? Então, o Hello Elementor também é uma boa opção. A nossa terceira opção, e essa opção aqui é uma das que eu mais uso nos meus projetos, é o Generate Press. O Generate Press, ele tem uma versão free e ele tem uma versão paga. Basicamente, a diferença da versão free para a versão paga é algo relacionado ao design, mas para ser honesto, essa versão aqui, ela me agrada muito. Por quê? Porque o lance do blog, diferente do que muita gente pensa, o blog, ele não tem que ser cheio de papagaiado e tal. Quanto mais simples ele for, melhor, porque ele é para carregar mais rápido e as pessoas vão conseguir ter acesso às informações que elas pesquisam. Então, se o cara quer uma receita de bolo, ele não quer saber se o site é colorido, se não é, ele vai querer saber que isso aqui, cara, se a receita dele está escrita bem, está bem escrita, né? Então, nesse caso, o Generate Press, ele atende muito bem a essa necessidade, porque ele é um tema bem simples, ele é basicamente preto com branco, é bem minimalista, tá? Então, quer dizer que ele seja ruim, quer dizer que ele é minimalista e ele funciona muito bem para cumprir essa função. O quarto tema é o Ocean WP. Ah, grande parte desse sistema que eu estou mostrando aqui, eles possuem versões pagas, mas nada impede de utilizar a versão gratuita. A versão paga, normalmente, libera mais recursos, como questões de design, de layout, mas é possível usar a versão gratuita. Esse aqui também é um outro tema que é bem simples, o Ocean WP. Então, ele é um tema que também vem com todas as otimizações para SEO, ou seja, você vai conseguir posicionar o seu site lá no Google, para quando as pessoas pesquisarem, encontrar ele, utilizando esse tema. E por último, e não menos importante, vamos carregar... Aqui tem quase 12 mil temas, sabe? Tipo, tem muitos temas. E a maior parte desses temas aqui, elas são... eles são adaptados para SEO, para celulares, enfim. Ok? Então, você pode depois ver aqui com mais calma, são 11.198 temas, é bastante tema. Então, a gente falou aqui do Hello Elementor, do Astra, do Ocean WP, do Generate Press, e para terminar a nossa lista, eu vou te apresentar aqui o Hestia, ou Hestia, não sei como é que fala. Esse tema aqui, ele é um tema muito bonito, ele é um tema muito simples, e ele é um tema gratuito, sabe? Tipo, instalou ele do jeito que está aqui, ele vai entrar lá, e ele tem um blog bem bonito, a fonte é bem bacana, ele tem até umas cores diferentes. Então, eu curto muito esse tema aqui, para ser honesto, as letras dele são bem bacanas. Então, basicamente, com um clique, você consegue ter esse site aqui, no ar, com o seu domínio, né? O que é muito interessante. Então, esse é um overview geral, de qual que é a melhor plataforma, para você poder construir o seu blog, mesmo que você seja iniciante. Aliás, se você é iniciante, o que eu recomendo é o WordPress, porque ele é o mais simples, com três cliques, você tem seu site no ar. É absurdo. E lembrando que aqui na descrição, tem o link do meu treinamento, criar, posicionar e monetizar, um blog do zero, mesmo que você seja completo iniciante. Então, clica aqui, e pega esse treinamento, não dá mole. Se você tiver alguma dúvida, em relação a esse vídeo, deixa aqui nos comentários, que será um prazer te responder. Um forte abraço, e até a próxima.